E aí, segunda-feira tarde pessoal, segunda-feira tarde, tamo aqui, vamos tentar pegar um dragãozinho azul, o dragão azul, tá ali o dragão azul, vamos ver como que tá nossa garra nesta tarde, vamos ver como que tá nossa garra nesta tarde, tá ali o dragãozinho azul pessoal. Vamos com calma, não vamos se estressar, o estresse faz mal pra cabeça, vamos ver como que tá nossa garra, agora é a vez da mamãe, a mamãe vai tentar um dragãozinho azul, agora é a vez da mamãe, cuidado que ela enrosca lá dentro, olha lá, mas é a mesma coisa que falar pra Duda. Eita mamãe, velho, enroscou de novo mamãe, não leva no final, essa garra tem problema, daí se você levar no final ela vai enroscar, e o pau tá pegando entre a mamãe, porque a mamãe quer pegar o dragão e eu também quero, agora é a vez dela, vamos ver quem vai pegar. Tá aí ó, mais um dragão azul pra coleção ela, valeu pessoal. Tchau. Tchau.